Diretamente Barone, love, fuck Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto, chume nóis Ah não, uma pontinha Qual que você acaba? Qual que é o seu corte? Sei lá, só o corte Só o corte Interessante Interessante Você fica tão muito de boneco E tem a forma de cima Mãe Mãe, 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 mãe Não tá aí O que? Você mora na onde? Na zona norte Nossa Eu não sei Mãe na zona super de aromar Né? E como ele vai fazer? Engraçada Eu sei a sua filha dele, não sabe? Você já viu a sua filha dele? Ah Todo mundo viu Já Vai lá, vela pra mim Nossa Você não sabe É o que? Ele mandou Mano, não acredito Eu vou fazer a filha Todo mundo sabe Essa filha Eu não sei Oxe Eu gostaria da escola Nossa Nossa Oxe Parabéns, meu louco Rássimo, meu amassado Parabéns, meu papo O que você vem comprando? Eu também Eu também O que você tem aqui? O que é isso? Quando? O que é isso? O que você vai poder fazer? O que você tem aqui mais? Ah, lógico No bacon, no bacon Lógico, é bom Vamos lá pro lado Porque eu sei já Não é nada. Eu sei que é o outro lado de Parça. Por quê? Parece que eu vejo a Japinha. Ele tá interessado. Mentira. Oxi. Eu não vejo a Parça. Por que a Japinha não... Não. E por que eu senti ou não? Não, não foi só porque. Eu assisti ou seja a Japinha, Parça. Sei como a Japinha é. Bem, parça. Não, Parça, cadê o celular? Hoje dá outra vez que eu vim pra cá. Dá outra vez que eu vim pra cá. Eu vim pra cá. Cadê o celular? Eu vou achar o celular. Eu sei que tem. Não tá com o celular. Parça, tô lá na casa de house. Meu celular tá lá carregando. Você quer ir lá ver? E o meu? Tá lá que eu deixei lá. Pode ir lá ver. Meu celular tá lá. Tá lá carregando. Tá lá. A mãozinha dele. Eu vou lá com você agora. Não, Parça. Você tava trancado de custa. Lógico, mas ela começou a truvar assim então. Mas é, é o caso de como que ele tava no carro do carro que você manda. Não, Parça, tá bom? Deixa eu ver a câmera desse jeito. Não tem câmera, Marcia. Não tem câmera, Marcia. Não tem câmera, Marcia. Mas, né, Marcia. Você quer que eu vou lá com o meu celular agora? Não, Parça, não tem muita informação, é isso. Eu tô confiando. Você quer que eu vou com a câmera falar agora? Você não tem câmera. Eu tenho. Ela fez que vira só agora. Eu tenho que ver a câmera. Ela tinha que vira só agora. Ela tinha que vira só. Eu tinha que vira só. Já tinha que vira. Já tinha que vira. Eu tenho que desconfiar de uma coisa que é doido, mãe. Não, tem que desconfiar, não. Não, parça, porque hoje em dia eu tô nu, é... Tá desgravado? É, parça, já fez celular. Aí logo sai no vídeo lá. Tem sim, desesperado. Oxe, já saiu com a figurinha sua. Já saiu com a figurinha sua ali, não tá... Legal. Parça, tem um celular na bolha. É que eu vou lá pro campo fora, cara? Eu vou. Eu sei que parece que ele é a perfeita, porque eu coloco um... Oxe, olha aqui, eu amo um sinal. Eu sou o cara, cara. É o cara, sim. Eu amo muito o loucinho. Ele é muito fofo. Tem que ter uma coisa com a cara. Parça, eu não vou cair, parça. Mas eu vou ir buscar meu celular agora. Não, parça, mas eu conheço, parça. Vou buscar meu celular agora, você vê que não é mentira. Você quer me enganar, fala... Fala que você, parça, você não vai me enganar, tia. Você não vai me enganar, que eu sei. Por que não, eu vou sentar isso com você, quando você é meu muçulão? Você não vai me enganar, tia. Por que não, você não vai me enganar? Você não vai me enganar, tia. Por que? Porque eu sei que... Olha o Flávio aqui. Não, Mairão. Eu parece que ia ficar, não sei quantas meninas aqui no quarto, conversando. Aí quando eu achei que tinha chegado o quarto... Você não tem conversa entre homens, não? Quando eu tinha que ir em quarto, aí você logo trancou a porta, parça. Trancou a porta? Como assim? A porta nem fecha. A porta nem fecha. Mas eu não vou lá, eu trinco, assim. Não, não é? Aqui, ó, tem aqui na tela. É o meu celular, ó. Não, sei isso. A gente tá lá na sua sala. Não, não vai ser o que vai. 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 Você vai entrar lá pro lado, parça. Eu conheço, tô numa casa de conteúdo. Mas eu não sei o que vai. Tá com a bairro pra cá. É, ué, a gente trabalha no barraco. Mas tá bom esse papo. A gente tá aqui, ó. Eu não vou cair nesse papo. Não tem. Que papo, você quiser te beijar, você vai querer beijar? Vou, mas eu não vou. Eu vou. Ramei lá, parça, porque eu não vou ramei lá. Porque eu sei que eu vou lá pra ele. Eu vou deixar. Não sei, nada que eu tô falando. Fui procurando. Eu descerquei, papai, você não me engana, tio. Você também não me engana, não, tio. Você também não me engana, não, tio. É? Você acha que se estivesse gravando, eu ia estar escutando música? Eu vou fazer a giração da internet. É. Eu não vou me enganar. Você? Eu não vou me enganar. Você também. Tá bom? Não, eu não te quero mais. Ah, mentira. É, eu sei. Tá bom, então. É o de você. Tá bom, cara. Eu não te quero mais. Não, mas olha, eu não quero. Não, eu não te quero mais. Não, mas eu te quero. Eu quero você, não quero fazer. Tá vendo? Ah, não. Fizal? Porque eu acho que tem que ser o contrário, né? É. Você vai brincar com o nome. Ah lá, as ideias delas. Tá bom. Da hora. Não, eu não quero, eu quero você. Não quero. Não quero. Se eu fizesse ele, eu ia levar ele. Não é você. Tá vendo? Olha. É o Z? Nossa. Eu não quero mais. É essa. Nossa, eu não vou me enganar. 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 Tá na cara, aquela trilógio. Tá na cara. As duas. As duas. Chamando. Corta. Quebra. Quebra? Quebra. Eu vou sair lá no canal. Isso sim. Quebra. Quebra. Pede pra uma sair, filha. É, agora sim uma sair. Não importa. É, eu vim. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não, as duas. Lógico que eu vou me enganar. Não, eu vou até ajudar o parceiro, né? Porque ninguém tava pra me ajudar. Entendo você. Entrou a Paola, minha rapazinha. Eu aguento as duas. Mas só eu... Aí, tá vendo? A Paola, eu aguento ele lá. Mas eu não dei outra. Então vem você. Deixa só eles dois. Não, eu tire a pinha. Não sei as duas parceiras, né? As duas que eu tenho aqui. Um selinho, pelo menos. Eu sei que ela não vai dar. Vai, de 30 horas do pinha. Vai. Eita porra, será? Aí você estourou. Aí você foi bandido. Ó, vamos ver. Ó, vamos saber que não é pro baixo. Tá bom? Vai, vai. Vai, de novo, de novo. Vai. Vai, meu jovem. Vai, vai. Ó o pecinha. Pronto, já fiz a ponta e agora sai. Acredita agora? Não é pro baixo? Não, ainda não acredita. 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 Vai, só por causa de vocês. Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Não quero ver mal. Qual foi a minha mãe? Eu vou baixar, né, parça. Baixar aonde? Pelo amor de Deus. Tô me trefando. Se não fizer a dor, ela não vai ter nunca mais. Então vai. Pode curar. Não, apaga lá. Apaga o pé. Vai lá, parça. Não, cara, é trollar essa porra. Não é trollar. Vai lá. Eu não vou deixar o celular. Vai lá. Me dá muito mais pra deixar o celular. Vamos escutar. Caralho. Não, vai que você vai ficar com o tio aqui. Nossa, nunca mais. Pera, né? Pera, quer ver a bolsa? Pode, tá? Pode, tá? Pode, tá? Vem logo descrema. Vem. Não é, tô imaginando. Vai com a câmera que vem a hora. Quer ir lá embaixo da cama também? Não, 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 não. Não, 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 não. Ele não... Olha, vai saber que tá bem ali no cantinho, ó. Tá vendo ali, ó. O quê? Olha a câmera dele. Vem, cara. Eu tô no seu lado. É. Ele procurando a câmera ali na bolsa. Não, pode. Porque eu pensei que ele tava ali, assim. Tá caro, isso não é muito bom, né? Caralho, eu sou o quê? É, né? Não, cara. Tem um jeito. Ah, mas ele não quer. Eu quero, parça. Eu quero. Olha, eu tô com o meu vidro lá. E se fazer, saiba ele, tem uma figurinha dele pelada. Não, ele tá com... Olha a cara dele. Ele é muito fofo. Ele tem que fazer, tem que pegar a bateria. Ele dá pra entender. De um lugar você não quer? De um lugar você não quer. De um lugar você não quer. Por que você acha isso? Porque a gente era uma casa de conteúdo, só por causa disso. Nada a ver. Você gosta de um segundo, né? Aparra! Você não quer apagar muito, pai? Não, brinca. Ele tá sendo vermelho, tá? Tá apagando aqui. Ele tá sendo vermelho, tá?